O que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Nascemos com um único propósito. Pregar a última mensagem de salvação descrita em Apocalipse 14, a tríplice mensagem angélica. O que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? A Escola de Profetas aqui, Alcançando Corações, em Sairé, ela tem sido uma bênção para o nosso campo. Também tem sido uma bênção para a Igreja aqui no Brasil, porque eles têm, durante um período, capacitado, desenvolvido missionários, que depois de um período de formação teórica, orientações teológicas e de missão, têm sido enviados para os distritos, para os campos, para fazerem o trabalho evangelístico. O campo da Associação Pernambucana se alegra por ver que ter essa escola aqui é uma experiência salutar. Por quê? Porque tem levado a luz do evangelho a várias regiões do nosso país. Inclusive tem vindo gente de outros países, como da África, que tem se interessado nesse propósito de capacitar pessoas para pregar o evangelho. Ouvimos falar, não conhecíamos assim o ambiente, mas eu tive a grata alegria de ser transferido recentemente para esse distrito e tenho experimentado de perto o que de fato tem sido a Escola de Profetas. E o que é interessante é que esses alunos, durante um ano ali naquela escola, eles são preparados, focados, motivados exatamente para o cumprimento da missão da Igreja. Para que a Igreja pudesse ou possa estar muito mais integrada em terminar a obra do evangelho. Eles agora estão saindo, estão sendo distribuídos nessa região da Associação Pernambucana Central. Irão para o Sertão Central, alguns ficarão em outras regiões aqui do Agreste. E eu tenho plena certeza, pelo que eu já experimentei, pessoalmente como pastor do Cital, que vai ser uma tremenda bênção o trabalho. Contamos com a dedicação de uma equipe diretiva composta por sete missionários voluntários, que integralmente dedicam-se ao trabalho de preparação dos alunos obreiros que aqui são capacitados. Nossa escola está a mais de 600 metros de altitude no meio de uma pequena cordilheira de montes, localizada a 120 quilômetros da capital pernambucana. Como a bela área verde, nossa casa foi construída para receber pessoas que queiram ser preparadas para o trabalho mais nobre e honroso de todo o universo, o de salvar pessoas. Sem nenhum custo, o aluno recebe orientação teológica básica, culinária vegetariana, métodos de plantio e cultivo do solo. Aqui na escola nós aprendemos o nosso espiritual, a moldar o nosso caráter e desenvolver a atividade com marcenaria para ajudar o nosso próximo onde quer que nós estejamos. Para tanto, contamos com um refeitório para 80 pessoas, dormitório feminino com capacidade para 20 moças, casa para as famílias de missionários que aqui vêm estudar e uma aconchegante cozinha onde são preparadas comidas saudáveis e deliciosas. Com mais de 80 missionários preparados aqui, conseguimos chegar em todas as regiões do Brasil e quase todos os estados do Nordeste. Mas há muito o que fazer. Você que nos assiste, possa se sensibilizar, apoiar o projeto. Quanto mais pessoas comprometidas e envolvidas na missão, mais rápido o Evangelho será levado. E o Espírito de Deus está esperando isso. Pessoas que se disponham, que se coloquem à disposição do poder dEle, que dependam do poder do Espírito para levar avante a obra da pregação do Evangelho. E aí É Ugissant It was thrilling to watch the reports of the students as they came back from the field. They took a little faith like a mustard seed and raised up a mountain of good out there where you could see that they took risks for God and then they saw the fruit of their victory and they shared it and the faith of others was increased as they gave testimony here. It's very similar to when Jesus sent His disciples out e então eles retornam e entregam a report de o que eles tinham feito. O mesmo tipo de coisa. Eu estava muito feliz com isso, porque eu vi essas pessoas que não são pastores, estão fazendo o trabalho por Cristo. E muitas vezes as pessoas pensam que o pastores são os que fazem o trabalho. E isso é uma ideia de uma ideia. O pastores lead, shepherd, encorajar, set um exemplo. Mas com essa grande obra, o trabalho de Deus é muito limitado. Então, vendo esse entusiasmo, o jovens e o jovens e o jovens, e falando sobre como Deus trabalhou um miracle after outro, e um soul after outro tornou a Jesus. Eu, isso é porque essa instituição existe. É para evangelizar, mas não o tipo de evangelizar que parecem bem no papel, onde você just baptize pessoas e então eles deixam a igreja. O tipo de evangelizar que nós temos visto aqui são os discípulos, pessoas que estão mudando, convertidos. e então eles ficam na igreja e abençam a igreja. Então, esse tipo de trabalho sólido é o que eu vi aqui. E, claro, isso é o que essa instituição é dedicada a Deus para. E nós estamos muito agradecidos por isso. Faça parte desse ministério, para que muitos possam ser enviados aos campos aqui do Nordeste, do Brasil e do mundo. E, claro, isso é o que eu vi aqui. E, claro, isso é o que eu vi aqui. E o que eu vi aqui. E muito fim. A nossa vida é o que eu vi aqui. Não espere que você esteja. Não espere que você permaneça o nosso objetivo.